Vera Raicher, toda moda feminina você encontra aqui, inclusive, esses vestidos de festa aí que você confere na tela. Qualquer um deles, apenas 220 reais. E aqui você também encontra acessórios para acompanhar o seu vestido. É uma loja realmente completa. Mas agora nós vamos dar uma subidinha para ver o que tem de promoção lá em cima. Vamos lá? E Vera Raicher, aqui no primeiro andar tem toda a parte masculina. Você encontra uns sapatos femininos também, mas tem uma parte masculina realmente completa para você. E tem coleção nova, hein? Também é Johnny Size. Você confere aí na tela. Camiseta, apenas 45 reais. Tem bermuda também, por apenas 70 reais. É preço impedível. Você tem que vir conferir. Aliás, não esquecendo de te contar que Vera Raicher agora aceita cartão de débito e crédito. Tanto lá embaixo, quanto aqui em cima. Então, vem aproveitar. Tem calça também, por apenas 95 reais. E camisa, 70 reais. E ó, volta aqui para mim. Tá vendo aqui? Essa grande variedade de sapatos. Tem sandália, sapatilha, tudo o que você precisa. Anabela, uma mais linda do que a outra. Tudo isso que você está vendo aí com 50% de desconto. Então, faz o seguinte. Vem correndo para cá. O endereço é Rua São João do Alianço, número 79, na Vila Rosário. Telefone 245-264-41. Vera Raicher, vem correndo aproveitar.